É, é bravo. É bravo. Revelações, hein. Tem um item dourado nesse posto aqui, ó. Esse aqui é meu pensamento de dododinho. Mano, tem... tem um... Nossa, tem dois trio aqui, mano. É, vai dar uma merda isso. Vai dar uma... Merda já deu. Então agora é só... Nossa. Mano, eu tô sem arma, velho. Ó, eu fui obrigada, eu só procuro, entendeu? Caralho, só... Tem arma aí sobrando pra mim? Não, mano. Tem uma caverna na minha frente, mas acho que ela não tá comigo. Mano, eu... Será que dá tempo de eu ir aqui no caminhão, velho? Parar. Parar. Deixa eu ir aqui no caminhão aqui. Tem um baú aqui no caminhão, calma aí. Tô lagado. Porra, como é que você já leva em lago, velho? Calma, calma, calma. Aí tem um burro stop, tá, tá, mas assim... Vamos cá. Bugッ Children tão bem... Que roxinha com você時間 de objetivo num vac Bastante ali na top, né? Tem o burro... Fua burro... Tem o burro stop ali na neve. Gostou burro to pretende mirar na neve. Vou pegar o timbulo. Vai lá, vai lá. Foi, foi, foi. Foi, 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 foi. Boa garoto. É, eu tinha a cá, acabou a minha munição. O último tiro que eu dei no maluco, morreu. Beleza, outra panca aqui. Para o que eu vou fazer, está suave. Para iniciar e tal. Sim, sim. Não, mas foi sempre bom se tem uma evita aqui. Mas os caras que começam e não tem entrada. Sim. Tem uns caras que tem 100 minutos e não tem habilidade. Vou levar. Vem aqui, vou usar aqui o Guaraná. Vem aqui usar o Guaraná, vem. Usa o chudinho, louco. Toma aqui, toma aqui o chudinho aqui. Eu soltei por aqui um chudinho. Vou deixar esses dois aqui para mais tarde. Opa. Isso é. Vem se eu ver semana que vem, de repente eu compro, mano. Ó, eu já peguei ponto de posição. Ai, mano, o ping subiu. Tá bom. Relaxa, o meu ping aqui está de partida. Não, não, não. Agora deixou, agora deixou. Vem? 42 na vida. Boa, 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 boa. Boa, rapaz, parça. Aí já dá muito, né, parça? Porra. 42 na vida do maluco ali também. Carai. Aí refrigerante, ó. Vou levar aqui. Me roubou, tio. Clique, clique. Olha o chudinho aí, olha o chudão. Toma o chudão, toma o chudão. Bala de lança, bala de lança. Bala de lança. Toma aqui, ó. 6 aqui, ó. 12, toma aí. O que tem bola de 12 aí? Eu estou fulge, pá. Eu estou fulge, eu estou fulge. Eu tenho, eu tenho. Olha, eu estou com 3 chudinho... Não, o, o, o o, 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 o PC não, não tem a descrição não. Cara, eu estou com 79 de... Lucho, toma aí. De M4 só. Eu tenho aqui 440. Opa. Pega o IP, né? O, 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 o. Vou ganhar na moita, ficar só na moita. M4 eu soltei. E esse VG também? Só na moita. Zé Moitinha voltou. Vai! É melhor destruir essa bosta, né? É, será estranho. Deixa eu pegar o Guaraná aí, deixa eu pegar o Guaraná. Guaraná tá longe, velho. Isso, isso. Pensei que deve só pegar o Guaraná. Vai ficar mostrando a presença. É. Boa, boa, boa. Isso aí, mano. Vamos ser justos no jogo. Isso, isso, isso. Vocês tem bala de... Não, você quer pegar a minha M4 azul? Mano, eu achei uma Scar. Não, vou pegar essa M4 verde aqui. Mano, que cagada, obrigado. Tem uma máquina dourada aqui, ó. Tem uma máquina dourada aqui em cima. Vai vir uma punch pesada. Não, vai ser a minha Scar. Não tem nenhuma Scar. Não tem uma Scar. Peguei ela. Suco Gloop. Suco Gloop é bom levar, mano. Alguém quer, alguém quer. Alguém quer impulso aqui, ó. Eu tô levando turdinho. Tô com 6 mini. Tá com 6 mini. Eu tô com 3. Levo... Play voando, play voando, play voando. Cara voando aí, cara voando aí. Tá aqui, tão aqui, tão aqui. Tão aqui, tão aqui. Tão aqui, tão aqui. Muito cara voando aí. Muito cara voando aí. Quase que eu tô minha snipada no moleque. Clayton, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado na sua direita. Ali, ali, a terca 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 ali. No telhado, no telhado. Foi pra trás da casa. Pra trás da casa. Trinta e oito no shield. Mais trinta e oito, mais trinta e oito. Tá sem shield. Boa. Me matou, me matou, me matou, me matou. Me ajuda, me ajuda. Calma, calma, calma. Calma aí. Posta. Também que eu tenho muitonię a checa Willow. Cubata, cuida, cuida. Ele me matou. Vamos gerir. Ai, caralho. O cara levou a porra toda. Ah, fudeu, os caras se recuperaram. Os caras eram bons. Os caras eram pad, usa pad, usa pad. Não, não, joga a save. Sim, pô, pega a ponta de colocação aqui. É, a ponta de colocação aqui é de boa. Caralho, quem está aí ainda? Pode sim. Está sem material de madeira, cuidado. Pega um pouco de madeira. Boa, Alisson. Só não vai, só não vai, só não vai. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Quem tem mais calendário? Olha os caras aí, ó. Calma, tu está na save. Só posiciona. Não, 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 não vai neles não, não vai neles não. Estão encaixando aí. Ó, você fechou pra eles. Você tem que pegar o pé de novo, vai ter que lidar com ele. Olha o peixe em cima, cuidado. Cuidado do... Sim, sim. Minha vida, minhas balas, tudo, meu material. Tu está bem, tu está bem. É. Sim, material eu estou ligado, mas minha vida é a bala. Tá, a bala está de boa. Só o Rocket você tem três. Só o Rocket? É, o resto você está full aí praticamente. Ah, o cara está dando... Meu Deus. Boa, é... Parece ser noob, parece. Cuidado com a árvore, cuidado com a árvore. Desce, 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 desce. Desce, pega a kill desse cara aí e se rila. Tá rilando aí, tá rilando. Use o Shudin, use o Shudin. Boa, Naruto. Boa, jogou muito. Mata, 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 mata. Mata ele, mata ele. Pera aí. Agora, agora, agora. Boa, boa, boa. Boa, recuperou. Pega o Shudin no cara ali e vai. Calma, recarrega as armas. Recarrega as armas. Você tem pede, você tem pede? Tem. Usa aí, usa aí. Mas só para trás. Calma, calma, calma. Calma. Mano. Nossa, uma estricta. Isso, garoto. Cuidado no raid, fica no raid. Cuidado com a costa. Cuidado com a árvore. Para não ficar preso na árvore. Tem um aqui, né? Tem, tem. É da dupla do outro bloco, cara. Boa, garoto. Boa, boa. Jogou muito. Shudin, pega o Shudin dele. Tenta sentar no alto. Tenta sentar no alto. Isso, isso. Há, há, há. Pega o pé de repente, pede. Calma, calma, calma. Não, não, pede não. Isso. O peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe, ele está sozinho. Vai porra isso, garoto. O raio é teu, mano. O raio é teu, fica na... Tá, tá, tranquilo. É, eu vou ter três. Sim, sim. Sim. Para de fazer isso. Seu material tem 200. Não, ficava no raio. 1x1x1. 1xx1x1. Boa, garoto. Jogou muito, moleque. Jogou muito. Jogou muito. Jogou pra caralho, garoto. Porra. Olha o ping que faz. Caralho, já. Moleque. Brabo. Mano, uma salva de palmas. Muito bom.